Fala galera e bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e estamos aqui com a última parte de como pegar o seu Skyscale Beleza galera, começando aqui a gente tem obviamente aquela partezinha de você receber o e-mail do Gorrick né E quando você receber o e-mail do Gorrick ele vai de novo te pedir pra ir pra Sun's Refuge Aquele mapa que todo mundo já tá cansado de visitar né, porque tem que ir lá pra poder treinar, tem que ir lá pra poder dar comida pro Skyscale e etc Beleza, a gente indo pra Sun's Refuge aqui, a gente vai conversar com o Gorrick Basicamente ele tá preocupado porque o Skyscale tá agindo bem diferente né Ela tá, ela não tá querendo se socializar com os outros Skyscales e tal e etc E na hora que a gente chega lá o Gorrick fala que a hipótese dele tava certa, ela só estava com saudade de você Tanto que se você não conversar com o Gorrick e ficar correndo de um lado pro outro O Skyscale fica te seguindo por aquele local ali com um monte de coraçãozinho aparecendo Mas beleza, vamos ao que interessa A primeira parte aqui dessa coleção, dessa última coleção vai ser Skyscale Saddle Que é basicamente o seguinte, o Gorrick vai montar uma sela pro Skyscale né Pra sua Skyscale E ele precisa de alguns materiais pra montar a sela e precisa de dinheiro também né Até porque ele tá montando a sela pra ela, você tem que pagar pro cara né Porque o cara não é escravo né mano Então obviamente a gente começa aqui por um dos mapas, um dos NPCs que fica pelo mapa, pelos mapas de Path of Fire Esse NPC ele não tem uma localização exata porque ele muda essa NPC ao mulher né Ela muda toda semana de localização Então depois que a gente conversar com o Gorrick aqui pra liberar essa coleção A gente vai pra essa localização No meu mapa aqui ela tava em Desolation se eu não me engano E o que que acontece A muda de localização toda semana eu vou deixar o link na descrição aí Que no link vai falar a localização exata dela Na semana Então o link da wiki o pessoal já tem tudo compilado certinho a localização exata O custo desse item que você vai comprar vai custar 500 Trade Contracts e 5 Gold O que que são esses 500 Trade Contracts? Esses Trade Contracts você recebe fazendo missões, fazendo bounties aí pelos mapas de Crystal Desert né Que são os mapas do Core e Path of Fire São os mapas que vieram com a expansão Path of Fire O próximo item que a gente vai comprar vai ser em Domain à Vista Vai ser aquele NPC que fica perto do Waypoint Os itens dele vão custar 250 Krakatai Tior Que você farma pelo mapa 5 Gold e 250 Voltaire Magic Que você tem várias maneiras de conseguir também Seguindo essa lógica o próximo NPC fica em Sandswept Isles né Você vai precisar de 250 de Fluorite Crystals 5 Gold e 250 Volatile Magic É importante dizer que Volatile Magic se você tiver muito de um outro material Você pode consumir pra poder ganhar Volatile Magic também O quarto item fica em Domain of Corner Você vai precisar de 250 Inscribed Shards 5 Gold e 250 Volatile Magic Ele vai ficar perto do Waypoint aí Aquele NPC que te vende as outras coisas O quinto NPC ele fica em Dia High Bluffs Você vai precisar de 250 Lamps of Mistonium 5 Gold e 250 Volatile Magic Inclusive eu tenho um vídeo que eu vou deixar na descrição aí De como você farma Lamps of Mistonium bem rápido O sexto item vai ficar em Thunderhead Picks Você vai precisar de 250 Branded Masses 5 Gold e 250 Gold e 250 Volatile Magic Inclusive futuramente eu também vou fazer um vídeo de como você farma Branded Masses Bem fácil também E tá na minha lista aí também de como você farma Kraukatite Então são dois vídeos que eu vou fazer Que possivelmente vão estar na descrição no futuro Mas não vão estar na descrição na hora que eu lançar esse vídeo O último fica em Dragonfall Você precisa de 250 Mistborn Emotes Que você ganha fazendo as deles Ou fazendo eventos no mapa Mais 5 Gold e mais 250 Volatile Magic No total você precisa de 35 Gold Para poder fazer essa cela E os outros materiais E os outros materiais Depois que você adquirir tudo isso Você vai end a High Bluffs Perto do primeiro Waypoint Para poder fazer a sua área O seu Skyscale tem um poder Que você vai treinar depois com o Mastery Que é para fechar essas rifts Que apareceram em Tyria Por causa do Kraukatite Que está comendo várias partes da Mist E bagunçando tanto as coisas em Tyria Quanto nas Mist Então tem várias Tem vários cracks Várias fendas na realidade Ali E você vai ter que ir Em vários locais De Tira Pra poder Chegar com seu Skyscale lá É só você chegar e flutuar Ficar perto dessas fendas aí Com seu Skyscale Que ele vai contar pro Ativement Então você pode ver aí que já contou pra mim No Ativement aí onde é que eu tô E eu posso prosseguir pra próxima parte Eu só tô esperando ali O Gory Acabar com o O diálogo dele né Porque a primeira vez você tem que acabar Depois você já pode ir indo pros outros mapas É importante dizer que Com esse guia aqui que eu fiz Eu tentei ser Chegar e fazer Nesses mapas aqui Os que estão mais perto dos waypoints Então pode ser que teve um que eu fiz Que não tá tão perto dos waypoints Quanto Os outros lá Mas eu tentei procurar pelos mapas aí Os que estão mais perto dos waypoints O que que acontece Essa parte da coleção Skyscale Flight Em cada mapa que você visita Ela tem pelo menos Três Se eu não me engano Três locais diferentes Que você pode completar Esse Skyscale Flight Então é Esses daqui que eu tô mostrando no gameplay Não são Todos Que eu tô mostrando São os que eu achei assim Que são bem fáceis de você Chegar neles né Primeiramente que Você de um waypoint vai chegar Em pouco tempo neles E não vai gastar tanto tempo assim Então se você já tiver Achado um Aí Pelo mapa Que não seja esses aqui Que eu achei Contanto que você esteja Num mapa né Que conte pra coleção Ele vai contar Então O que eu tô querendo dizer É o seguinte É Cada mapa que você São 21 locais 28 locais Desculpa Cada um desses mapas aí Tem pelo menos Três partes né Tem três locais Que você pode ir Então Tem muito mais aqui Do que eu tô mostrando Mas você só precisa De ir em um É Em um local Desses mapas Esse daí Em Domain of Corner Por exemplo Fica É Não fica tão perto Dos waypoints Mas fica num local Que é bem fácil De você conseguir chegar Então é isso aí Eu vou deixar Esse vídeo aqui Eu vou aumentar um pouco A trilha sonora E vou ficar mudo Até o final do vídeo Porque eu queria Deixar umas considerações Finais no final Desse vídeo aqui E deixar também Uma ideia Pra vocês aí De vídeos futuros Que eu posso fazer Vai depender do que Vocês comentarem Nos comentários abaixo aí Então Eu vou me mutar aqui Vou deixar vocês assistindo aí E volto No final Desse vídeo Tchau 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 cinco vídeos aí de como pegar sua montaria e ter gastado inúmeras resources aí pelo jogo mas é isso aí galera é isso aí você adquiriu o seu sky scale agora é só treinar ele só treinar ele aconselho você aí pra dragonfall se você tiver vendo esse vídeo perto do lançamento do jogo porque lá você consegue outro mishiborn você consegue a nova currency pro mishiborn você tem um meta que é bem legal eu curto fazer os metas de dragonfall lembrando aí também se você quiser me ajudar você pode comprar uma das expansões do jogo utilizando os meus links que estão na descrição abaixo você também pode comprar os meus livros aí que estão na tela né o que me ajuda ainda mais do que você comprar o jogo e esses vídeos demoram bastante pra editar um tempo limitado que eu tenho e mesmo tendo alguns anúncios no jogo eu realisticamente não recebo nada com a decência porque o conteúdo do guio de os dois é bem nicho aqui no youtube né e é bem nicho também no mercado brasileiro então eu não tenho tanta visualização por conta disso então dá uma olhada aí na sinopse dos meus livros na descrição se você gostar compra aí tem a gente tem tanta versão digital quanto a versão física e tem também para aquela pessoa que gosta de inglês e para aquela pessoa que gosta de ler em português se você não gostar de ler considere aí compartilhar os links do livro com algum amigo seu com um familiar com alguém que você conhece porque lembra-se lembre-se galera que comprando um livro meu você está automaticamente me ajudando a manter esse canal vivo e a fazer vários conteúdos futuros aí pra vocês que gostam de vídeos de guio de nós dois caso você assine o plano kindle unlimited também da amazon né você pode ler de graça os meus livros então é isso aí galera obrigado por assistir e antes de eu ir eu queria aproveitar para deixar uma ideia aí nos comentários né comenta aí nos comentários abaixo você acha dessa dessa ideia e se é legal ou não fazer vídeos sobre isso eu queria fazer uma série de vídeos mostrando alguns pontos fortes e fracos de cada montaria só alguns pontos é por causa do feedback que eu vi no reddit no fórum do guio de os dois e de algumas pessoas que até falaram isso pra mim em game ou em outras mensagens aí pela interweb afora é claramente existe um preconceito com algumas montarias e eu não sei se isso é relativo à dificuldade de consegui-las ou à barreira de gold necessária para pegá-las é isso aí deixa aí nos comentários a sua opinião se você gostaria de ver um vídeo nesse tipo do mais é isso galera obrigado por assistir eu sou o áudio e te vejo em tira fui